Fala rapaziada do YouTube, Andrei Dyer aqui, vamos conversar mais um vídeo aqui hoje no canal The Games Brasil, e quem fala é Andrei Dyer, e galera hoje vamos falar um pouco sobre Bioshock Remaster, é o remaster de Bioshock que chegou para a Nintendo Switch, a coletânea que a 2K lançou, com todos os Bioshock, 1, 2 e 3 remasterizados, com todas as DLCs, conteúdos extras, documentário, e é o que nós vamos ver um pouco aqui hoje galera, todo esse conteúdo que vocês estão vendo aí no vídeo, foi capturado usando aquele mecanismo do Nintendo Switch de captura de tela de 30 segundos, então assim, a qualidade da imagem provavelmente vai estar em 720p para vocês né, é um novo método que eu estou tentando testar para fazer algumas reviews mais rápidas e mais práticas para mim na hora de editar, então eu agradeço já o pessoal que for chegando, e já deixa aquele likezinho para fortalecer aí o nosso trabalho, esse vídeo está sendo editado pelo celular, então assim, é uma coisa que tem dado trabalho, mas eu estou fazendo aí com paixão mesmo, como vocês podem ver cara, Bioshock Remastered, está lindo cara, esse jogo é um show a parte, a sua arte, a sua ambientação né, você é um personagem que no início do jogo, o avião que você estava sobrevoando, ele cai né, dá uma pane, e você vai parar nesse lugar aí no meio do Pacífico, e é como se fosse um Atlântida sabe, como se fosse um Atlântida, e você entra num farol e você vai descobrir essa cidade, que é como se fosse uma utopia né, uma cidade inteira submersa cara, uma loucura, quando você vê isso você fala, meu Deus cara, e essa história do início do jogo, ela já serve já de estopim né, para você ficar peso do jogo do início ao fim cara, é um jogo que ele vai te arrebatando, e vai fazendo você cada vez mais querer descobrir o que está acontecendo né, o jogo é em primeira pessoa, de tiro né, FPS, mas ele tem elementos de história muito fortes cara, a trama dele é muito forte, o jogo também tem elementos de terror, para quem gosta né, eu não diria que ele é tão terror assim, tão assustador como outros jogos aí que a gente sabe, que são bem pesados, como Outlast né, mas ele é um jogo que tem elementos de terror e sobrevivência né, sobrevivência em que sentido? no sentido de você ter que estar sempre racionando a munição que você vai usar, você ter que estar sempre racionando, vamos dizer assim, um MP né, que é o ponto de magia para você usar as habilidades né, porque com o braço direito você usa arma de fogo, e com o braço esquerdo você usa habilidade tipo choque, fogo, etc. e assim cara, é um jogo muito legal né, para quem não conhece né, tem a possibilidade de jogar agora no Switch né cara, e ele remasterizado, rodando em 1080p na televisão, é 720p no portátil, lindo lindo lindo, e assim cara, é um jogo que dispensa comentários nesse sentido cara, é legal que por exemplo, partes que está com água né, e tem inimigos, se você usar a sua habilidade de choque, a água fica eletrocutada, então ele já tinha essa física naquela época né, então facilitou muito né, você vê que é um jogo que mesmo remasterizado, ele ainda tem coisas que são bem modernas, bem atuais na sua mecânica né, logicamente que tem certas coisas que envelheceram um pouco na jogabilidade né, como por exemplo, você tem que se adaptar ao comando, né, porque a gente hoje em dia está acostumado a jogar jogo de tiro e você vir de forma né, o gatilho direito, você atira e o gatilho esquerdo você mira né, nesse aí não, o gatilho esquerdo você vai usar a habilidade que o teu boneco tem com a mão esquerda, e o gatilho direito ele vai usar a arma de fogo, se você quiser usar aquela mira né, tipo do Call of Duty, que você embota assim a mira mais pra perto, você tem que pressionar a alavanca da direita, então é uma função que eu sinceramente, raramente tenho usado no jogo, é aquela mira né, eu acabo dando esse famoso tiro cego né, que é parecido com, na época a gente jogava CS, você não mirava né, se apontava, arma e atirava, o Lola 007 Golden Eye né, um jogo de tiro mais old school né, da velha guarda né, e assim cara, é muito maneiro, você tem elementos também que são meio que RPG, você vai aumentando a habilidade do personagem, nessa parte aí por exemplo, eu usei uma habilidade que esse robozão aí, o Big Daddy, ele passou a me proteger, em vez de me atacar, eu meio que fiz uma lavagem cerebral nele, uma lobotomia, é muito louco mano, o jogo é muito maneiro, e assim cara, a arte do jogo, ela é algo que me encanta né, os cenários, a ambientação, tudo é muito bem feito nesse jogo, os inimigos são marcantes, as armas também, tem aquele clima como se fosse uma coisa da década de 60, a final da década de 50 sabe, e ao mesmo tempo cara, é algo como se você estivesse em um território desconhecido, e essa utopia, ela meio que vai para o espaço sobre os personagens né, porque você vê que tem lance religioso no meio, tipo uma seita religiosa, aborda também temas como se fossem temas políticos né, o jogo ele tem uma crítica muito forte ao liberalismo né, ao neoliberalismo, e ao capitalismo né, nesse primeiro título aí, e ele dá a sensação que você realmente está vivendo uma utopia de uma cidade debaixo d'água, o jogo ele faz questão, você está sempre te lembrando que você está debaixo d'água né, você vê vidros com uma paisagem aquática, tipo aquário né, você vê goteiras, água caindo do teto, e lugares inundados, e assim é muito louco cara, que as pessoas que estão nesse lugar, elas meio que enlouqueceram, viraram tipo maníacas, sabe, e você está no meio desse circo de horrores aí né, uma parada bem freak né, tipo freak show né cara, aquele show de horrores e tal, e cara é maneiro, tem partes que você tem que hackear sistemas, algumas são opcionais né, por exemplo tem máquinas que vendem itens para você, se você hackear elas, os itens ficam mais baratos né, tem copros para você hackear, tem os robozinhos que ficam voando, que se você hackear, eles passam a te defender, e por aí vai né cara, tem aquela criancinha lá, eu esqueci o nome dela agora aqui né, e o Big Daddy né, que é aquele robozão, o Big Daddy está sempre protegendo ela, quando você consegue destruir o Big Daddy, você tem a opção de ou matar a criança né, e sugar a energia dela, ou então você converter ela para o bem, vamos dizer assim né, e essas escolhas que você faz durante o jogo, elas te recompensam né, se você sugar a energia da criança e matar ela ali, você tem um benefício rápido né, benefício imediato, agora se você passar a ajudar elas, no final do jogo, mais para frente, isso vai te ajudando né, você tem outros benefícios, sem falar que as crianças, elas deixam para você, uma espécie de presente né, com insígnios, essas insígnias que você pode usar, para melhorar os atributos do teu personagem né, então assim, é um jogo muito rico nesse sentido né, e mano, é um jogão cara, eu não gosto de entrar muito na trama, na história, porque, é spoiler né, mas assim cara, a ambientação, tudo nele é muito bem feito sabe, é um jogo que a gente sabe que, não é à toa que ele é, tão aclamado né, e para mim, está sendo a primeira experiência né, então, acredito que muitas pessoas também, que tem Nintendo, não tiveram essa experiência, e agora pode ser um excelente momento, para quem nunca jogou, abraçar a franquia no Nintendo Switch, porque, cara, o jogo é muito bom cara, o jogo realmente, é fantástico, tem uma trilha sonora também, excelente, sabe, o remaster é muito bem feito, pela Virtus, a Virtus que sempre faz remasters incríveis né, a única polêmica que teve agora, foi com a questão do gráfico, do Outer Worlds, por exemplo né, mas é um jogo que está totalmente funcional, também no Switch, mas fora isso, você pode ver que os portes da Virtus, sempre tiveram gráficos lindos, como o Starlink, foi um jogo que eu acho, excepcional, que eles fizeram, e toda essa coletânea cara, da 2K agora, foi a Virtus que trouxe mano, e Bioshock, cara, é um jogaço mano, você começa a jogar, começa a jogar, daqui a pouco quando você vai ver, você está avançando, você quer descobrir o que vai passar, e não se enganem, porque é um jogo que pode ser desafiador, para algumas pessoas viu, ele tem uma curva de dificuldade, interessante né, mas logicamente, quem tiver dificuldade, quiser uma coisa mais tranquila, pode colocar no fácil né, tem como você escolher, a dificuldade do jogo também, nesse sentido né, eu senti um pouco de falta, do giroscópio, mas talvez, seja porque eu não vi a opção, mas eu acredito que o jogo, não tem giroscópio, cara, tem que ser padrão mesmo, e outra coisa, não está em português, infelizmente, o jogo ele não tem a língua, em português brasileiro né, se a galera que vai jogar, vai ter que jogar, ali no inglês, acredito que tem espanhol também, mas é isso meu povo, espero que vocês tenham gostado, esse aí foi um pouco do meu review, do primeiro Bioshock, eu pretendo aí, estar trazendo para vocês aí, todos os jogos da 2K, cara, ao passar do tempo, é isso, se gostou, deixa aquele like aí, tamo junto, se inscreva no canal, ative o sininho galera, por favor, ative o sininho, para receber notificação dos vídeos aí, comenta aí, vamos trocar uma ideia, se você já viu, você gosta de Bioshock, vamos comentar aí, vamos trocar uma ideia, tamo junto, valeu, um abração a todos, fiquem com Deus, e até a próxima mano, com mais um vídeo do, The Games Brasil, aqui é Andrei Dair, se despedindo, valeu,